Loja infinitos, canecas, credenciais, minicards e adesivos, link na descrição. Fala pessoal, sou o Bob Max e hoje eu vou fazer uma disputa incrível. Estou com dois convidados aqui especiais e eles são... Olá pessoal, boa noite. Eu começo de fazer, de participar dessa grave. O meu nome é Pablo e eu tenho um canal chamado Pablo Megatop. E com a gente também, então... Galera, sou o Solo Gamer, a convite aí do nosso amigo Bob Max. Saí lá de Sorocaba pra disputar esse prêmio de 100 mil reais aqui na casa dele, hein? Peço a torcida de vocês, hein? Lembrando, com duas vitórias, quem fizer duas vitórias primeiro vai ser o vencedor, beleza? Então a gente vai lá fazer a disputa no Street Fighter 2. Perdeu, passa o controle. Quem perder, passa o controle. Quem ganhar, fica. Que nem nos arcades, então... Bora pra disputa no Street Fighter 2 e World Warriors. Bora lá. Bora, vamos lá. E vamos nessa. O Street Fighter 2 é um jogo... Vai ser a disputa? Vai ser a disputa. Vai ser a disputa. Rio e quem? Rio e quem? Verdade. Quem ganha? Bora. Quem ganha? Calma. Calma, filho que choca. Nosso botão, nosso botão. Não tem aquela manhinha que os caras ganham? Nossa, caí de pano em cima do rabo. Serve as cupinhas, né? Calma. Calma, calma. Opa. Bora. Fortes emoções podemos sentir. Eita que o Ryu. O Ryu tá do gativo. O Ryu tá do velho no olho. Meu Deus. Não deu pra dar uma choruca. Meu Deus, que vacilação. Não acredito nisso. Calma, calma, Ryu. Você vai ficar em choque. Calma. Toma. 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 O Ryu é fã. O Ryu tem um assunto, tá aqui mesmo. Tá aqui, mano. Tá aqui. Calma. Toma. Toma. Tem que convidar o glaube mais pra quem sabe a do Elja. E aí, o maior do Street Fighter do Adorno e o do Dino aqui. Eu vou buscar o lado do C. Calma aqui, hein. Não. 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 Meu Deus. Tá dando um bando. Meu Deus. Tá dando um bando. Ah. Ah. E aí. Ha. Ganhei 100 mil reais ou não? Ah, você ganha três, né, Podê. Eliminar o... Perdi por Dino Street Fighter. Mas vamos ver, vamos ver como que ele vai sair agora aí. Isso foi a mulher, né? Olha, pelando, pelando. Nossa senhora tá parecendo uma quentinha. Pegou a gatinha, pegou a gatinha dos anos 80. Peraí, ele chegou. Ih, vim devagar o botão, vim devagar o botão. Ih, essa tática é minha, cara. Não vale com o pé, não, mano. Ih, rasteira. Alpanhando a face. Nossa, meu, você acabou de levar um rolo e um. Ah, nossa. Tivei o ruído da rolo aqui, cara. Não peguei a mão ainda. Nossa! Que nem no lixo. Jogou pra lá que nem no lixo. Ei, capuadorinha básica. Toma, Raduí. Toma. Ih, vai pelar, vai pelar. Aí, ó, é teto, é teto, é teto, aí, meu. Caramba, perdeu um round. Xurin já ganhou um round. Ah, calma. O cara joga. Ah, é, é, é. É, não contou. Eu jogo melhor, se eu não quis querer mais, ó. Xurin pegou um round. Cadê? 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 Eita, o Xurin. E a Xurin tá como? A Xurin tá achando que ela vai ter vitória. Eee, caiu de bunda. Pode não. Vixe, jogou que nem no lixo de novo. Apelei, apelei A jogar com os dois Você joga já muito Dá muito dano Jogou É tipo 4 Rabuque, é muito dano Quase Vai de cara Perfec 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 pelo menos Está nervoso, está em choque Está em choque Não sabe se usa os poderes ancestrais Você se concentra Olha a rasteirinha maldosa Caiu de joelho na cabeça Calma Eita Pesada na cara da Felice em dó Triste Jogou A gente pôs outra risco Aaaaaaah Aaaaaah Aaaaaah Ganhou 100 mil Agora é pescado Agora é pescado Ele está na neguinha Se acaso eu vencer Eu teria que ganhar mais duas Calãozinho vai dar um E Toma Toma Vamos dele Bora Sem dó Toma Filãozinho Tira o perfeito Tira o perfeito Calma Calma Guini Calma Ei Palo Ai 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 Tira o perfeito 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 Tira Tira o perfeito O que? Isso é Rumou cabelinho aqui para o cacharmoso Boa Proxima Bora Toma Opa Pegou na cara Sem Opa Olha Agora ele está nervoso, o Dino está nervoso, ele quer levar o 100 mil para casa, atualizar a conexão, opa! Parou o controle seu, né? Pegamos um a um, um a um, não tem problema não, tem problema não. Vamos para cima, gente. Vamos para cima, vamos lá, bora que bora. Cheguei pescar e estou tornando um pau. Bora Guilherme, bora Guilherme. Bora Guilherme. Toma, vai subir não! Não! Opa! Ai, caramba! Calma! Calma! Ai, parou o meu agora! Parou, parou, parou! O RetroHack, às vezes, ele desincronizou os dois. Falou de vez. Calma aí, sué! Desconectando! Desconectando! Calma! Ai! Não! Pelo tempo! Não acreditou! Perdi pelo tempo, parça! Ai, cara! Última tentativa! Última tentativa! Última tentativa! Olha! Olha! Vai pegar o King! Beleza! Estamos na repescagem, agora a segunda tentativa dele. Se ele vencer, ele tem que ganhar duas, hein! Parece que o Dino vai levar, mano! O Dino vai levar, mano! Viciado! Jogava todo dia isso aí, ó! Com a Cava Ficha do leite, se vai levar isso aí, ó! Falava garrafa! Colocar a garrafa de cerveja! Toma! Ô, Louco! Toma! Toma! Porra! Boa! Foi o menos um, né, cara! Foi o menos um round, foi o menos um round! 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 O Jobatão foi vencido! EITA! Quem tá pra dar o rolo, vem nada. Olha lá, sozinho, sozinho. Eita! Que motivo, mano. Caramba, caiu no chute alto. Chute alto, chute. Caiu no golpe do chute alto. Foi três vezes, opa, na cara, na cara. Olha lá, chute, êêêê! Êêêê! Pula! Não deu agora, não deu agora. Eu tô caindo. Ah, eu te arrependo. Vamos, Ken! A gente acredita, Ken! Será que vai ser dessa vez? Será? Será? A gente não tá fazendo fila, mano. Eu acho que não vai, não vai, hein? O Yu vai levar essa, hein? O Yu já tá tranquilo, parou de suar. O Yu. Ele tá com 20 embaixo do braço. É Tetra! É Tetra! Atenção! 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 Caramba, pessoal! Perdemos todas pro Yu! Todas! O Yu tá pelão, hein? Duas! Não deu! Ele pegou duas! Não deu! Vitória, então! Do Dino! Levando 100 mil reais pra casa! Enche o bolso, hein, galera! A coleção! A coleção vai, ó! Vou comprar tudo aquilo ali, ó! Galera, então muito obrigado pela participação de vocês! Muito obrigado pela visualização de todos! Quem gostou do vídeo, deixa um gostei, comenta, compartilha! Se você ainda não é inscrito, se inscreve aí pra ajudar o crescimento e a divulgação! Muito obrigado pela visualização de todos! O canal deles vai estar na descrição! Até mais! Valeu! Falou e... Jau! Falou, galera!